Ai, eu não sei quais vestidos levar pra praia. Peppa, qual boia eu levo? A de melancia ou a de unicórnio? George, você não está vendo? Eu estou ocupada. É tão difícil escolher. Peppa, saia da frente. Eu também quero olhar no espelho. George, eu estava aqui primeiro. Ah, sério? É o nosso ônibus. Esperem, esperem. Ainda vamos sair de férias. Vamos ter que chamar um táxi, mas precisamos nos apressar. Alô, eu gostaria de pedir um táxi pra praia, por favor. Vamos lá! Chegamos! Eba! Obrigada! Vamos nadar! Uhul! Ei, George, não vai nadar muito longe. Ah! Hum, serpente! Hum, que isso? Eu estou sendo levado pela correnteza. Peppa! George! George! O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? George, aguenta firme! Você não pode nadar para longe sozinho. Desculpe, não farei mais isso. Ai, obrigada. Peppa, estou com fome. Eu trouxe algumas frutas. Milho, meu favorito. Milho, meu favorito. Na próxima vez, vou olhar a previsão do tempo. Haha. Tchau, tchau.